Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí Não é você que gostava de brincar de iludir Tô nem aí, tô nem aí Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí Não é você que gostava de brincar de iludir Tô nem aí, tô nem aí Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí Não é você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí, tô nem aí Ontem eu falei que te amava, mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí Não é você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí, tô nem aí Ótimo